Eu tô prosperando cá, minha tropa Eu tô fazendo acontecer Invejoso, morde as costas Eu tenho dó, mano, eu sou rei Eu tô prosperando cá, minha tropa Eu tô fazendo acontecer Invejoso, morde as costas Eu tenho dó, mano, eu sou rei Eu sou o rei, de fazer milhão Ele fica um boladão E eu não ligo não Sou brincado Marolo nessa city Eu faço muito hit Mano, eu tô a milhão Fazendo cash Essa beatpad Quase tudo dito Gostou da minha? E de moleque Eu faço trap Com muita alegria Vivendo essa vida Eu tô prosperando cá, minha tropa Eu tô fazendo acontecer Invejoso, morde as costas Eu tenho dó, mano, eu sou rei Eu tô prosperando cá, minha tropa Eu tô fazendo acontecer Invejoso, morde as costas Eu tenho dó, mano, eu sou rei Eu tô prosperando cá, minha tropa Eu tô fazendo acontecer Invejoso, morde as costas Eu tô prosperando cá, minha tropa 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 Eu tô fazendo acontecer Invejoso, morde as costas Eu tenho dó, mano, eu sou rei Multiplicando cash na favela Valorim novamente, entendeu?